Olá, olá, olá! Olá, olá! Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! 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 terrified! Um dia seguinte Não é? Um dia seguinte Uma pessoa do Senhor O seu Neo o mesmo Então sim Amém 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 óh 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 2 3 4 5 5 6 7 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?